A CIDADE NO BRASIL A CIDADE MERGULHADA NA NEBLINA Havia noites em que a porta aberta Saíamos na chuva pelas ladeiras de Olinda Havia noites em que a tristeza Era uma mera lembrança Perdida nos confins da infância Entre mangueiras e atiradeiras Havia noites em que pairava com uma gaivota A eternidade do momento